Boa tarde, amigos da Mediapá. Hoje nós estamos aqui, diretamente da Universidade Federal de Rio de Janeiro, para o nosso encontro mensal. Você está nos assistindo ao vivo no Facebook, pode mandar o seu comentário, a sua pergunta usando esse canal, ou o nosso WhatsApp, que é 98342831, com o DTT de São Paulo. Hoje nós teremos o prazer de ouvir dois palestrantes. Primeiro nós vamos conversar com o Tiago Paz, que vai falar um pouquinho sobre a marcha, o andar da doença de Parkinson, o que nós precisamos saber e como é que nós podemos minimizar os problemas da marcha na doença de Parkinson. E depois, a seguir, nós vamos falar com o Resente, que vai nos contar, então, sobre como a gente pode fazer adaptações práticas na nossa vida diária, para tornar as coisas mais fáceis. Então, por favor, mande seu comentário, mande a sua pergunta, não deixe de interagir conosco. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Paz e o tema da nossa palestra é a marcha na doença de Parkinson, o que saber e como tratar. Eu sou fisioterapeuta, doutora na educação física, mestre em educação física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Eu sou pós-graduado em fisioterapia neurofuncional e sou membro do grupo de estudos na doença de Parkinson, no GEDOM. Então, a doença de Parkinson é definida como uma doença neurodegenerativa, que acomete principalmente a substância negra, que tem uma relação funcional com os grupos da base e vai levar comprometimentos em vários aspectos, mas, principalmente, comprometimentos mantores em pacientes que venham a ser abomitidos por essa doença. Ela tem uma incidência em torno de 1% da população acima de 60 anos, chegando a partir dos 80 anos, essa incidência chega a 4%, ela comete mais homens do que mulheres. O diagnóstico, ele é basicamente clínico, não existe hoje exame de imagem que seja preditivo para a diagnóstica da doença de Parkinson, então, o neurologista, ele tem que se basear pelos aspectos clínicos e, quando esse paciente procura o neurologista, ele vem com queijo de contores. Mas a gente tem que entender que a doença de Parkinson, ela não tem necessariamente só aspectos de contores. Hoje em dia, quando o indivíduo chega no consultório do neurologista, ele é diagnosticado baseando, basicamente, se ele tem tremor, se ele tem rigidez, se ele tem leitidão dos movimentos, que é bradicinesia. Mas existem essa classificação, essa classificação de Brahe, que classifica a doença de Parkinson em outras etapas, onde os sintomas já deveriam ser brevemente estabelecidos, 20 anos antes da doença de Parkinson, no que tange aos aspectos motores. Mas como são sintomas que são muito genéricos, que boa parte da população tem, passa desapercebido. Mas o que ele mostra em alguns estudos é que esses pacientes que desenvolveram doenças de Parkinson já tinham essas afecções, como hiposmia, constipação, desordem da vestida, distúrbios de sono, e se desculpe, a boa parte da população tem esses sintomas. Mas o que seria interessante é que a doença de Parkinson, então, não tem que só aspectos motores, ela tem outros aspectos também. Esses são os quatro principais sintomas da doença de Parkinson, de sinais e sintomas. O primeiro, a bradicinesia, a instabilidade postural ao pódio, ela não está presente no início dos sintomas, mas, basicamente, ela não está mais estabelecida numa avançada doença, o tremor de repouso, que é característico, mas nem todos os pacientes têm tremor de repouso. E a rigidez seria aquela resistência ao movimento, que o paciente, ele detecta em alguns movimentos, mas, principalmente, quando ele é avaliado pelo neurologista ou pelo urologista ou pelo terapeuta, que é mais visível esse comprometimento. Esse é um vídeo demonstrando uma marcha típica do paciente com Parkinson. Só para esclarecer, a doença de Parkinson, ela é doença de Parkinson idiopática, como a gente pode mais não, ainda não temos a causa estabelecida dessa doença, mas alguns pacientes podem ter também os sintomas da doença de Parkinson, oriundos de outras afeições, a gente chama isso de Parkinsonismo. Então, por exemplo, um paciente que tenha um AVC que acometa regiões específicas que estão pré-lanificadas ou comprometidas em pacientes com Parkinson e Parkinson, pode também desenvolver esse tipo de alterações na marcha. Então, a gente repara que os passos são passos bem pequenos, quase que não levantam os pés. Essa postura mais fletida do paciente é bem característica da doença de Parkinson e esse paciente tem tremor também. E na hora dele virar, existe um fenômeno que se chama congelamento da marcha, que eu vou explorar um pouquinho mais depois, que alguns pacientes podem ter ou não. Esse virar em bloco, que a gente chama, é bem característico da doença de Parkinson, o paciente não consegue dissociar as estruturas que a gente fala. Isso é muito visível, compromete muito a funcionalidade desse indivíduo também. Aqui é um outro vídeo. Professora, só pode, por favor, se não sabe, não é um vídeo. Esse vídeo é específico do congelamento da marcha, o termo em inglês é freeze of hate. É um paciente nosso, lá do nosso ambulatório, no Danilo Couto, que é um vídeo onde nós fazemos as nossas pesquisas e atendemos muitos pacientes com pressos de Parkinson. Essa paciente, ela começou a caminhada, ela é pedida para que ela vire, faça uma curvinha, mas ela não consegue fazer uma permação. Isso é involuntário, né? Porque ela quer virar aqui vagabundo. Ela não consegue virar. E aí, quando a gente pede para ela reiniciar a caminhada, ela trava de novo. De fato, ela congela. A sensação desses pacientes é que seus pés estão grudados no chão. E aí, às vezes, não conseguem sair desse quadro. A gente tem como traçar algumas estratégias para que eles saiam desses quadros. Então, por exemplo, costuma funcionar muito bem você pedir para o paciente levar o pé no próximo rejunte do piso, por exemplo. Ou então, se ele ver algum objeto na frente, por exemplo, pede a essa menina, ele poderia focar, pede a essa menina, para então sair desse momento. Então, o paciente com Parkinson, ele tem um controle do movimento muito prejudicado. E, às vezes, o controle interno do movimento é difícil. Então, ele depende de pistas externas para facilitar que esse movimento se desenvolva. Isso aqui é um artigo que saiu no ano passado, falando da inserção da atividade física dentro de um contexto de princípio da doença e a doença mais avançada. Então, a gente vê que o exercício, ele já é prescrito, ele já é bem-vindo no paciente com doença de Parkinson desde o início da doença. E a fisioterapia também desde o início. O interessante que a gente tem notado é que, e os estudos mostram, é que alguns pacientes, quando eles têm um diagnóstico, às vezes, eles estão muito funcionais, que a gente diz. Eles não dependem de uma intervenção muito direta da fisioterapia. Então, eles podem vir para o seu setor de fisioterapia. Eles fazem uma avaliação para a gente ter todos os dados iniciais desses pacientes, mas a gente pode orientar esse paciente a uma atividade física que ele já venha a fazer. E ele pode, enfim, continuar suas atividades físicas, e se não faz, começar a fazer. Em reavaliações, em reavaliações frequentes, a gente pode ver uma necessidade ou não desse paciente ser institucionalizado, ou seja, ele vai começar a precisar mais da intervenção fisioterapêutica. Mas aí a fisioterapia, uma vez instalada, ela vai até o final dessa doença. Esse paciente vai estar muito próximo do fisioterapêutico. Esse aqui é um quadrinho da diretriz europeia da fisioterapia para dentro de partes, mostrando que o fisioterapeuta, ele está no centro do manejo desse paciente. Então, sempre pensado que esse paciente vai ter um cuidador, e muitas das vezes o paciente tem como cuidador seu esposo, sua esposa, familiares, ou algumas vezes tem pessoas profissionais junto com esse paciente. Então, sempre o fisioterapeuta junto com o neurologista, ele vai estar muito próximo desse paciente, entendendo as dificuldades desse paciente, manejando esse paciente. E aí, junto com o médico, junto com o paciente, pensando em outras abordagens, como por exemplo, uma nutricionista, uma terapia ocupacional, fonoaudióloga. Mas sempre o fisioterapeuta, ele está muito próximo do paciente. E sempre a gente tem que pensar muito no cuidador desse paciente também. Então, no início da doença, no avançar da doença, esse paciente vai precisar de ajuda dos seus cuidadores. Então, de repente você faz uma orientação para o paciente, mas vale você reforçar essa orientação para o cuidador. E se você passa algumas atividades específicas, vale você também ensinar para esse cuidador também o que você está pedindo, até para que esse cuidador possa ser uma espécie de fiscal do seu serviço. Olha, Tiago, ele está fazendo, ele não está fazendo, ele está com dificuldade nisso, mas ele não quer falar. Isso é importante, a gente ter as duas pessoas muito próximas, a gente, o paciente e o cuidador. E pensando no contexto mais geral da fisioterapia, no contexto mais geral de abordagem desse paciente, hoje em dia a gente pauta muito o nosso trabalho dentro da doença de Parkinson, através da classificação internacional de funcionalidade. em palavras mais claras, ela, na verdade, vê esse paciente como um todo, não considerando apenas as suas limitações, as suas características específicas, mas considerando que esse paciente, ele vai ter comprometimento em funções e estruturas do corpo. Por exemplo, ele pode ter uma fraqueza muscular importante, e essa fraqueza pode impactar a intimidade do dia a dia, como, por exemplo, tomar banho sozinho, e na participação desse indivíduo na comunidade também. Às vezes ele pode ser dependente para pegar um ônibus, por exemplo. E a gente tem que entender os fatores ambientais, os fatores sociais, pessoais que estão envolvidos nesses pacientes. Ou seja, se o paciente mora numa comunidade, uma comunidade que ele tem que subir escadas, que ele não tem uma sensibilidade muito boa, esses fatores ambientais vão interferir negativamente para esse paciente. Mas se ele mora num local de boa sensibilidade, que ele tenha recursos para gerir a sua questão, esse paciente vai ter fatores ambientais positivos que vão auxiliar. Então, muitas das vezes, alguns fisioterapeutas não consideram essas questões. Passam a atividade e não entendem por que o paciente não faz, o que o paciente faltou aquele dia. Às vezes ele estava sempre cuidador e ele não conseguiu descer o lado de uma escada. Então a gente tem que entender todas essas questões. Os fatores pessoais também entram aqui. Será que esse marido, essa esposa, eles são parceiros? Será que eles aceitam a doença? Muitas das vezes o marido não quer aceitar a doença da esposa, a esposa não quer aceitar a doença do marido. E gera um conflito em casa. Então a gente tem que ajudar a iniciar essa questão também. Existe uma classificação da doença de Parkinson, do estagiamento da doença de Parkinson, classificado como Ronin-A, a escala de Ronin-A, onde esse paciente, no início, ele tem um cometimento sempre unilateral. Então o paciente começa com sintomas, às vezes, no braço, numa perna, e depois, com a avançada doença, esses sintomas vão sendo bilaterais, comprometendo o equilíbrio também, até que esse paciente pode vir a ficar restrito em cadeira de roda ou leito. Seria o estágio mais grave da doença. Então a gente tem uns testes para fazer com esse paciente. Então esse teste especificamente é o teste do empurrão, onde nós puxamos o paciente e vemos basicamente a resposta desse paciente ao teste. Nesse primeiro caso que a gente mostrou o paciente, ele se recupera desse estímulo, então a gente classifica esse paciente em dois e meio, porque ele dá alguns passinhos para trás. O próximo paciente, ele já não tem uma reação muito boa na recuperação desse teste. E se eu não segurar esse paciente, esse paciente ganha que está aí. Já seria o estagiamento 3. E a próxima paciente é uma paciente muito comprometida, que não tem reação nenhuma ao estímulo. E se a gente não segurar, ela cai de uma vez só. Isso seria uma paciente em estágio 4 da doença, já é um estágio mais elevado. E pacientes com estágio 5 nem fazem esse tipo de 10, pois eles não ficam sozinhos, sem ajuda. Então a gente tem esse parâmetrozinho, esse guideline, que mostra o que a gente tem que fazer com os pacientes segundo esse estagiamento da doença. Então, se a gente pensar em pacientes em fase inicial, a gente tem que dar apoio ao autocuidado, mostrar a forma desse paciente se autogerir, mas dar meios para ele também melhorar as suas condições. Então melhorar a capacidade física, se esse paciente tiver dor, a gente também tem que manejar a dor e evitar as limitações que ele venha a ter. Em pacientes 2 a 4, a gente vai sempre pensar o quanto esse paciente é capaz de ser funcional e se autogerir também, mas pensando sempre em começar a pensar em adaptações do seu dia a dia, para evitar muito gasto energético, principalmente em pacientes 3 para 4, mas sempre tentando estimular o máximo esse paciente. Nessa fase aqui já é presente talvez fenômenos como fatiga do paciente, então a gente tem que ter cuidado, tem pacientes que a gente dá muito estímulo, eles ficam 2, 3 dias muito cansados, então a gente tem que moderar a nossa fisioterapia também. E no NIA 4, a gente tem que tomar cuidado, 5, perdão, é um paciente já restrito à cadeira de ordens, ao leito, é um paciente que vai ficar muito propenso a ter, por exemplo, úlceras de pressão, feridas, contraturas, então os nossos objetivos já são mais para evitar esses comprometimentos maiores. Eu ia orientar muito com o idador também, no melhor marido desse paciente. Nós temos uma avaliação, que é a avaliação mais clássica da doença de Parkinson, que é o PDRS, e eu queria chamar a atenção só para o nosso tema, são alguns aspectos da sessão 2, que são aspectos que o paciente relata como ele está para virar na cama, como é que está em relação a quedas, congelamento, marcha, tremor, e outros sintomas sensitivos. E essa parte do paciente relata, ele tem um escólio que vai de 0 a 4. Depois a gente vê esse paciente levantando da cadeira, sua postura, como é que ele está na estabilidade postural, marcha, e se ele tem lente, estão os movimentos. E no final essa escala vai de 0 a 199. Quanto mais pontuação esse paciente tiver, maior a pontuação, mais a cometida esse paciente está. Na fisioterapia, é a nossa principal avaliação. A gente pauta todas as nossas intervenções baseadas nessa avaliação. É muito interessante para ter uma sequência nas reaparações desse paciente, para saber se esse paciente está evoluindo ou não, negativamente ou não. E testes fáceis para a gente fazer com o paciente, como sentar e levantar 5 vezes, que é um teste preditivo para risco de queda. Então, se o paciente demorar mais de 16 segundos para levantar e sentar, esse paciente tem um risco de queda importante. Então, é simples a gente fazer. E como a gente, ao implementar uma terapêutica com esse paciente, ver se ele está respondendo bem ou não. E até pontuar para ele, de repente, para o uso de um dispositivo, uma boleta, uma bengala, às vezes andador. E isso é um parâmetro para a gente conseguir convencer o paciente também, porque ele tem um anorismo de queda, e mostrar isso para o cuidador também. E testes mais específicos para a marcha. A gente tem testes de 10 metros, que a gente consegue ver a velocidade desse paciente, percorrer ou 6 metros médios, ou 10 metros. Então, se a gente pensar em testes de 10 metros específicos, o paciente começa aqui, ele tem 2 metros para acelerar. Nesses 6 metros do meio, esse paciente é, na feira de fato, a velocidade e o tempo que ele gasta para fazer esse percurso. E nesses 2 últimos metros, a gente conta a desaceleração desse paciente. A gente vai contar, de fato, só os 6 metros do meio, mas esse corredor também pode ser um pouco maior, ele pode ter 14 metros, e você fazer esse meiozinho aqui de 10 metros. Velocidade menor que 0,98 metros por segundo, é o paciente com também comprometimento importante, risco de queda importante. Teste de caminhada de 6 minutos, também é um teste importante para a gente, para ver a capacidade funcional desse indivíduo, onde nós temos que ter um corredor de 30 metros, esse paciente vai caminhar 6 minutos, vai no cone e volta 6 minutos, para a gente ver também quanto esse paciente percorre em 6 minutos, e em relação a cansaço também, ele tem a escala de boa, que é importante para ele também. Queria chamar a atenção nessa parte, que é a mais clara que a gente usa para o congelamento, e voltando à questão do congelamento, então o paciente que tem congelamento, aquele paciente que ao levantar, ele quer começar a andar, ele trava, é como se ele não conseguisse dar o primeiro passo, depois ele começa a andar, ele vai virar, ele trava de novo, ele pode travar, ele vira, ele quer reiniciar, ele pode travar de novo, em lugares estreitos também, em corredores estreitos, isso acontece muito com o paciente congelar também. Então essas são as fases possíveis do congelamento, iniciar da marcha, fazer uma curvinha, reiniciar da marcha em corredores estreitos também, se o paciente pode ter esse comprometimento. Então nós fisioterapeutas temos que estar atento, se o paciente tem esse comprometimento, se vai alterar muito a nossa fisioterapia, até em relação ao risco desse paciente cair, e algumas orientações em casa também. Então eu gosto de orientar muito, sempre que possível ir na casa do paciente, ver como é que são esses corredores, quanto possível tentar abrir esses corredores, às vezes tem muitos móveis, você consegue tirar uma mesa de centro, por exemplo, você consegue tirar algumas sacolas que estão pelos cantos, isso já facilita muito o paciente. Esse é um teste que a gente também usa, que é o mini-vest test, é um teste específico para equilíbrio, não vou me ater muito a ele, mas é um teste importante para a gente ver o risco também desse paciente ter inerente ao equilíbrio dele. Tem vários testes funcionais, como o TANG test, que é um teste que o paciente levanta de uma cadeira, ele dá uma voltinha, e depois tem que sentar de novo, é um corredor de 3 metros, também a gente consegue ver como é que esse paciente está, para se levantar de uma cadeira, essa autonomia para levantar da cadeira, capacidade de virar e depois caminhar de novo, se comentar a estabilidade desse paciente e sentar. E aí chegando as estratégias para a marcha, como é que eu posso melhorar a marcha desse indivíduo com o Parkinson? Então a gente usa muito pistas visuais. Então esse paciente aqui, ele pode ser orientado. Ora, quando eu pedir, você vai no quadradinho roxo com a perna direita, quando eu pedir, você vai no quadradinho laranja com a perna esquerda. Então o paciente, se ele quisesse fazer sem nenhum estímulo externo, talvez essas tarefas fossem mais difíceis para ele. Mas como ele tem uma meta a alcançar, fica mais fácil. Ele consegue, a gente usa estratégias para vencer todas as dificuldades que esse paciente tem. E ele consegue executar tarefas quando ele tem pistas externas. Depois eu vou mostrar um outro tipo de pista externa, mas a gente usa pistas visuais, a gente usa também pistas auditivas também. Esse aqui é outro tipo de caminhada que você pode colocar para fazer. Você põe o paciente na frente, você usa dois bastões, e esse paciente pode estar com um cuidador atrás, mas prefere ser um terapeuta atrás, um fisioterapeuta atrás, e você vai ajudando esse paciente na questão da amplitude, no movimento dos braços, que também está muito comprometido, esses pacientes com o Parkinson. Muitos pacientes perdem o palócio dos braços, e isso proequilíbrio é muito ruim. Então a gente tem que sempre orientar para esses pacientes conseguirem mexer mais nos braços. Quando vem o comprometimento mais no mar, é esse lado também que mexe menos. Então essa é uma boa estratégia para a gente tentar melhorar essa amplitude dos braços. E tem uma outra forma também, que é pouco explorada, mas tem alguns centros que utilizam, que é a caminhada nórdica, que seria esse tipo de caminhada aqui, que é muito interessante para o paciente com Parkinson. São bastões como se fossem daqueles andariz, ou então que esquiadores usam. Tem alguns bastões já adaptados para isso, e os estudos mostram que ao você engajar os dois membros superiores na caminhada, é como se o paciente fizesse uma caminhada com quatro membros. E aí você consegue ativar outras regiões do corpo que não estão ativadas. Então é muito bacana para a questão do corpo como um todo, você reestabelecer esse trabalho dos braços, você está engajando o braço em atividades que seriam mais fáceis para os braços. Então é outro tipo de estratégia que a gente usa também. Mais um tipo de estratégia de pistas visuais, a gente pode colocar cones para esse paciente aumentar a amplitude do passo, dele elevar mais o membro inferior, que é difícil de paciente com passo. A gente pode trabalhar em diversas amplitudes, trabalhar de zigue-zague também é interessante para esse paciente. Aqui tem mais um vídeo. Isso é um vídeo interessante da internet, da Lancer, mostrando o paciente na fase off da doença, que seria o momento em que, na verdade, a fase off da medicação, em que a medicação não está fazendo efeito. Então, os pacientes, quando tomam a medicação, mais ou menos de quatro em quatro horas, umas duas vezes por dia, mas alguns relatam que, quando eles tomam a medicação, chegando próximo de tomar a próxima dose, parece que a medicação parou de fazer efeito. Então seria esse momento off da medicação. Quando eles estão sob o efeito da medicação, eles estão muito bem, parece que a medicação começa a perder o seu efeito e eles entrariam em uma fase off da medicação. Então, aqui é um relato de um paciente com esse comprometimento importante da mágica e na fase off ele tem muito comprometimento. E a gente vê isso muito no nosso ambulatório, os pacientes relatam muito. Tem pacientes que já sabem que estão entrando na fase off, tem pacientes que são tremor dominantes, que tremem mais. Eles, quando entram na fase off, eles começam a tremer mais. Isso é muito importante a gente considerar também. Então, sempre a fisioterapia, ela entra sempre na fase 1 da medicação. E aí você consegue maximizar os objetivos da fisioterapia e o quanto esse paciente vai ser estimulado. Mais pra frente, olha a dificuldade que esse paciente tem de se virar, ele tem um ritmo de queda muito importante. E esse vídeo é interessante que ele vai lançar muito uma estratégia pra esse paciente ainda aqui na fase off. Então, aqui, esse paciente tá na fase off, ele tinha um comprometimento muito grande, mas você põe pistas externas. Olha como é que ele melhora a margem. Só de você botar pistas no chão pra ele caminhar. Então, a gente consegue... Agora são pistas auditórias, né? Auditivas. E a gente usa o metrônomo. Depois eu vou dar dois exemplos de metrônomo que fica e você consegue botar esse barulhinho. Toque, toque, toque. Você ensina o paciente que no toque, ele tem que botar o pé no chão. Olha esse paciente na fase off, como ele é. A gente usa muito esse estímulo auditivo também com esses pacientes. Então, dois exemplos de aplicativos que a gente pode ter e que eu uso muito nesse prevê-se aqui são esses metrônomos. Em qualquer plataformazinha da Google ou do Mac, você consegue ter esses aplicativos e você consegue treinar a marcha com esses pacientes. Então, você pode lançar mão de pistas visuais ou então do metrônomo, que são pistas auditivas pra esse paciente. Isso funciona muito bem. pra esse paciente. Treino de marcha também é bacana quando o paciente não tem comprometimento muito grande porque ele dá a cadência da caminhada pro paciente. O paciente com partos, ele perde a cadência e tal hora tá muito bem. Daqui a pouco ele começa a diminuir, daqui a pouco ele aumenta de novo. E se ele tiver uma velocidade que parece sentado ali, ele vai ter que manter aquela velocidade. Lógico que você não vai avançar demais do que esse paciente pode dar, mas ele vai ser obrigado a manter o ritmo. Isso é muito importante. Então, a esteira é bacana por essa questão do ritmo também. A realidade virtual, ela tem bem associada também pra usar uma tarefa mais lústica pra esse paciente, focando sempre e primariamente no equilíbrio desses pacientes. Lógico, quando o paciente tiver um comprometimento muito grande, sempre perto de um sutra preta, ou de algum cuidador, mas que a gente pode também usar estratégias mais interessantes. Mas, de repente, pode fazer com o neto, pode fazer com o filho, fica mais interessante. É uma estratégia que a gente pode usar também. A gente sempre orienta esses pacientes com dificuldades maiores. Adaptar a casa do paciente, como eu falei. Então, esse banheiro é um banheiro acessível. Se tem algum obstáculo pra esse paciente, tentar retirar, tentar minimizar esses obstáculos. Isso é muito importante também. Orientar sempre os familiares. Falar que esse paciente não tá andando mal porque ele quer, porque ele tem dificuldade. Alguns familiares acham que o paciente não quer andar. Enfim, é importante em relação aos tabletes também. Sempre orienta em relação aos tabletes. Tem casos que tem muitos tabletes. Esse paciente não tem uma aptitude muito boa em relação aos passos. Então, de preferência, tirar todos os tabletes que estejam no caminho desse paciente. Porque o risco de quedas é muito grande. E outra questão que poucas pessoas notam, mas os cachorrinhos também oferecem um risco de queda muito grande. Já tem um paciente meu que ele caiu porque ele tava tentando andar. E o cachorrinho queria que ele caiu em cima dele e que caiu, se machucou. Então, assim, quem tiver cachorrinho, animal de estimação, e tiver um familiar ou boa pessoa que tem comportamento, muito grande, brinca com esse animal sentado, chapa o cachorrinho quando você estiver sentado. Não tenta pegar ele em pé, porque de repente isso vai oferecer um risco para você muito grande. A gente sempre orientado com o paciente, na parte dos exercícios, sempre vamos orientar de acordo com a necessidade do paciente. Mas esse paciente tem que fazer exercícios sozinho também em casa. Então, se ele tem um risco muito grande, ele vai fazer um exercício sentado, por exemplo. Mas ele tem que fazer um algo a mais do que a fisioterapia. Aqui é o nosso grupo de estudos na doença de Parkinson, mas também somos um grupo que estuda só a doença de barcos aqui no Rio de Janeiro, ideal para o professor Clinton Corrêa, nosso site. Nós temos alguns canais como o Twitter e o Instagram também. E é isso. Muito obrigado. Eu só queria copiar aqui no site. Muito obrigada, Tiago. A gente já tem algumas perguntas que foram perguntadas por WhatsApp. E a primeira pergunta, Tiago, é como uma pessoa que acabou de ser diagnosticada na doença de barcos, pode fazer para prevenir, desde o início, os problemas da marcha? Os problemas da marcha, que é interessante, que o paciente, se ele não faz uma atividade física regular, que ele comece a fazer uma atividade física regular. E se pensar especificamente na marcha, é interessante, por exemplo, uma caminhada. Às vezes, no primeiro momento, se ele estiver com dificuldade em relação ao medo, ele pode caminhar com o seu cuidador, com o seu familiar. Se ele tem capacidade de se autogerir, ele pode entrar em uma academia, ele pode fazer pilates. O interessante é sempre que esforce o paciente uma atividade que ele gosta de fazer também. Porque a gente pega muitos pacientes que foram sedentários a vida toda, e aí eles têm o diagnóstico da doença, e você quer botar uma terapêutica para ele, ou fazer que ele entre em uma atividade física. Então, eu gosto sempre de começar a estimular esse paciente com algo que ele gosta. Então, se ele não gosta de caminhar, ele gosta de nadar, então vai nadar. Mas aí, já começa a gostar da atividade física, começa sem ser uma atividade física, e você começa a manejar esse paciente. Porque muitas vezes eles não adotam por não gostarem da atividade. Mas eu gosto muito do treino de caminhada, e a atividade física, musculação, pilates, no início, deveria ser interessante. Uma outra pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp é, se tem algum tipo de calçado mais indicado para as pessoas com doenças de paz. Olha, se o paciente é muito comprometido, calçados com os chinelos e dedos não são muito legais, não gostam muito. Então, sempre um calçado que ele seja bem compacto no seu pé, não necessariamente um calçado específico, por exemplo, marcas específicas, mas sempre um calçado que seja confortável para o paciente. Em mulheres não tem um salto muito grande, principalmente não tenha uma largura muito pequenininha. Então, se mulheres gostam do salto um pouquinho maior, mas que eles sejam mais estáveis, pelo menos, né? Que não tenham como uma pontinha, por exemplo, única, mas que seja em termos de plataforma, ele seria mais interessante para uma mulher e para homens. estandais que têm velhos, as que são interessantes, têm, eles mesmo não têm muito problema. E agora, com a última pergunta, o nosso amigo, o nosso parente, a Fábio, ele comentou que ele tem muito congelamento na hora que faz sair do elevador. Ele mora no apartamento e toda vez que ele tem que sair do elevador, ele congela e ele fica muito constrangido. Ele acaba acabando, sentando o funcionário do elevador. Ele estava perguntando se tem alguma dica para sair do elevador, mas não existe. Eu gosto sempre de estabelecer estratégias em relação a pistas visuais. Quando é sempre sair do elevador, o elevador vai ter um limite dele. Então, só tem que pensar, eu tenho que transpassar esse limite. Eu tenho que chegar no próximo azulejo lá, isso já vai ajudar ele. Alguns terapeutas e terapeutas gostam de falar, primeiro, levante os joelhos, já consegue destravar esse paciente também. Mas eu gosto sempre de estratégias no chão mesmo. Então, se você tem o limite do elevador, então tenta passar esse limite da porta do elevador. E já consegue, talvez, sair desse momento de congelamento. E como que é a relação com o fio com a ansiedade? Ah, isso é interessante. O paciente relato muito. Quando eu estou muito nervoso, eu congelo mais. Quando eu brinquei com a minha esposa, com o meu marido, eu fico pior. Então, sempre quando o paciente está mais estressado, e o paciente meio que nem dinheiro, ele fala, tchau, quando eu estou na minha reunião, a reunião não foi muito agradável, eu saio pior. Eu congelo mais, eu fico mais bloqueado. Então, sempre também trabalhar essa parte emocional é interessante para o paciente, e é muito bem à vontade. Não, mesmo porque a gente sabe que, quando a pessoa congela, imediatamente já começa a aumentar a ansiedade. Então, por exemplo, esse nosso amigo do elevador, né? Só de não conseguir controlar a ansiedade, já de saber que a porta do elevador vai abrir e que eu vou ficar mais suscetível ao freezer, só essa expectativa, só a ansiedade, o nervoso de ter que enfrentar essa situação acaba já agravando o freezer. Então, é também conseguir prever essas situações e começar também a desensibilizar. Porque se não, começa a gerar, está dentro do elevador, só de pensar que a hora que a porta abrir vai correr o risco de ter um freezer e pronto. Isso já é suficiente para desincardiar o freezer. Nós temos aqui mais uma pergunta, por favor. Se eu parar de fazer exercício, esse braço trava de novo, ou a fisioterapia melhorou ele e tem mais... Qual é o que o senhor? Porias. Porias, é o seguinte. Como o senhor já teve uma resposta muito boa ao exercício, o senhor, de repente, quais são as motivações para o senhor parar a fisioterapia? O primeiro ponto é que o senhor tem que pensar. Se for parte financeira, se for parte de logística, o senhor pode... Se for financeira, o senhor tem que pedir para o seu fisioterapeuta, de repente, passar exercício para o senhor fazer em casa. Nunca ficar sem exercício. O nosso ponto foi feito para o movimento. Então, se o senhor conseguir adaptar tarefas, de repente, o senhor vê o seu fisioterapeuta três vezes por semana, mas ele passou atividade para o senhor fazer cinco vezes por semana, e o senhor vai vê-lo só uma vez por semana, o senhor pode fazer um teste para ver se o senhor vai ficar médio. Vale a tentativa. Se, de repente, o senhor que não está muito feliz com a terapia, o senhor pode ter mandado ele, talvez ele altere alguma coisa para dar mais estima para o senhor. Às vezes, a terapia fica muito monótona também. E ele fica chato, né? Fazer aquela uma hora, a mesma coisa, assim. Então, variar as atividades também. Você pode dar um toque dele. Vamos dar um pouquinho hoje. Estou meio chateado. Quero fazer uma coisa mais legal. Então, dar um toque dele também pode funcionar. Mas, invariavelmente, se você parar tudo e não fizer mais nada, a chance de se piorar é grande. Então, assim, eu não posso dizer o quanto. Isso é muito específico de cada paciente. Mas é interessante que você tenha uma rotina de exercícios. Não necessariamente tem que ser o seu fisioterapeuta, mas ele é o profissional talvez mais capacitado para te auxiliar nesse processo. Mas, talvez, fazer esse acompanhamento, olha, você vai segunda nele. Você vai fazer terça, quarta, quinta e sexta. Sendo responsável, talvez isso possa funcionar bem. Já que o senhor está no quadro tranquilo da doença. Ainda não é muito grato. É, e vou só complementar aqui a fala do Tiago, porque a gente tem que lembrar que, infelizmente, a gente ainda não conhece nenhum tipo de tratamento que possa impedir a evolução da doença. Então, todo o tratamento da doença de Parkinson é no sentido da gente minimizar os sintomas. Então, tanto o exercício, a fisioterapia, como as outras abordagens, elas funcionam como remédio. Quer dizer, o senhor toma um remédio, o remédio ajuda. Agora, se o senhor ficar uma semana sem tomar um remédio, os sintomas vão novamente se agravar. Porque, infelizmente, a gente ainda não conhece nem a cura, nem a algum remédio que consiga reverter esse processo ou estabilizar esse processo, tá certo? Então, todos os tratamentos para doenças de Parkinson fazem a mesma característica da medicação. O jeito que a medicação é de uso contínuo para o resto da vida. O exercício, o exercício para voz, os cuidados com a alimentação, tudo isso também serão cuidados para o resto da vida. Então, fazem um pacote de cuidados que vão ajudar a confirmar o sintoma por toda a vida. Ok? Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada para você que nos assistiu de casa. A gente teve vários problemas com a transmissão. A nossa rede aqui na universidade não está conseguindo sustentar. Mas, agora, a gente vai tentar melhorar para a nossa próxima palestra. Então, não saia daí, nos aguarde, para que a gente possa ouvir, então, um recente falando das suas mágicas para ajudar o cotidiano das pessoas com paz. Obrigada, Tiago. Tchau.